As pessoas entram no emprego temporário achando que não terão novas oportunidades a partir dali. Então esse é o momento para que você reflita em relação às suas ações, às suas competências, aquilo que você tem de melhor para realmente mostrar o seu diferencial diante daquele trabalho que você está. E aí como é que a pessoa pode mostrar um diferencial, por exemplo, o que é um bom requisito para ser um bom vendedor, para se destacar nessa área? Sim, Manuela, a questão de um bom vendedor hoje é que define em várias etapas. Na verdade, um bom vendedor hoje precisa ter uma excelente abordagem, ele precisa manter um sorriso no rosto, no atendimento, ele precisa reconhecer as reais necessidades do seu cliente, porque você não está vendendo para você, você está vendendo para o outro. Então você precisa entender as expectativas do outro em relação àquilo que ele está procurando comprar. Além disso, eu preciso me conectar com o cliente. É muito ruim quando eu entro em uma loja ou entro para comprar algum serviço e aí o vendedor me oferece algo que eu não quero. Então eu preciso fazer perguntas abertas que estimulem a ele a poder dar respostas que vão te fazer conduzir aquela negociação para aquilo que realmente ele precisa. Ô Gustavo, e assim, acima de tudo, está de bom humor, né? Ser uma pessoa bacana, ser uma pessoa simpática. Não tem coisa pior do que você entrar num estabelecimento, seja num comércio, seja num restaurante. Eu digo isso porque esse fim de semana eu passei por essa experiência de pedir uma comida, fui lá buscar, pelo amor de Deus, gente, pessoa mal-humorada. Se você não quer trabalhar, você não vai trabalhar. Agora, se você atender o cliente desse jeito, o cliente não volta, não é? Às vezes você falou assim, de gente que às vezes fica te oferecendo aquilo que você não quer, mas nessa época de fim de ano, que as pessoas vão comprar um presentinho para alguém, às vezes ela não tem na cabeça definida o que ela quer. Ela ia te falar, eu não sei, eu pensei em algo assim, o vendedor começa. Bater pé. Não, mas isso então eu não sei, então eu não tenho. Não dá, né? Tem que ser simpático acima de tudo, né? Simpático acima de tudo. Manuela, eu acho que o mais importante é buscar o conhecimento de como eu vou adaptar aquela venda para aquele cliente, porque os clientes são diferentes. Então, como vendedor, você precisa ser camaleão. Você precisa entender que perfis diferentes vão entrar na sua loja, que tem clientes que são mais abertos, clientes que são mais objetivos, e até mesmo para que você não ofereça aquilo que ele não quer. Então, na etapa da venda, além de uma excelente abordagem, eu preciso reconhecer a real necessidade dele e apresentar o benefício específico daquele produto. Eu não entro numa loja para comprar um sapato e eu não tenho que sair falando de todos os sapatos da loja. Eu preciso entender qual sapato que mais adequa ao que você está procurando, para que ocasião me conte um pouco mais sobre isso. Então, eu acho que falta isso muito dos vendedores hoje. Talvez até mesmo por falta de treinamento das empresas, né? Então, se você vê que a empresa não está investindo nisso, procure informações, cursos, né? Que vão te dar esse know-how, que vão te dar essa experiência com o cliente, para que você faça um excelente atendimento na ponta. É, sem dúvida alguma. Hoje em dia também, né, Gustavo, com essa questão de... Por causa da pandemia, de rede social, de WhatsApp também, né? Facilita muito, né? Às vezes, a pessoa liga lá na loja, você já se dispõe a oferecer seu telefone. Eu sei que, às vezes, é um saco e, às vezes, até a lei trabalhista não permite, né? Aquela coisa toda. Só que, para quem quer mesmo, para quem está querendo arrumar aquela vaga, para quem está querendo estar no seu horário de trabalho, está ali, mesmo que seja o seu telefone, oferece, tira uma foto, manda ali, porque na hora que a pessoa for comprar, vai procurar por você, né? E, Manoel, uma excelente oportunidade também, para os vendedores que hoje estão nessa vaga temporária, é entender que não é só a empresa que está te vendo. Eu falo que hoje o trabalho de vendas, você está sendo visto de vários lados, né? Eu já vi pessoas em empregos temporários, onde foram recrutadas por outras pessoas que acabaram comprando naquele local. Por quê? Quando você tem um excelente atendimento, as pessoas não esquecem. Mas, quando o seu atendimento é ruim, realmente, a pessoa vai falar sobre aquela loja, sobre aquele serviço, aquela experiência ruim que ela teve. Então, assim, mostre o seu diferencial. E, para mostrar o seu diferencial, você realmente precisa entender tudo em relação ao seu cliente. Isso que o Gustavo falou é muito sério, viu, gente? O boca a boca é a maior propaganda que existe. Tanto negativa como positiva. Se for bom, você pode ter certeza que você vai ser indicado e alguém vai lá. Pelo menos duas pessoas no ciclo daquela pessoa que ele indicou. Agora, se for ruim, meu amigo, aí você pode ter certeza que, para você, refazer a imagem de novo é um sufoco. Com certeza. Gustavo, obrigada, viu, meu querido, pelas informações, pelas dicas aqui para a gente.